Salve, salve rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é David do canal PlaySaud Hoje galera, estou aqui mais uma vez fazendo um vídeo para vocês Antes de começar esse vídeo, galera, quero pedir para você que não está inscrito no canal Já se inscreva, deixa aquele like se gostou do vídeo, tá? Assista o vídeo, se gostou, deixa aquele like no final E hoje eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte Como fazer a cristalização do vidro Como tirar aquelas manchas de chuva, vamos dizer assim, do vidro Aquelas marquinhas de gotas de água que fica no vidro, é muito feio aqui lá O vidro fica fosco, fica como se fosse carro velho Fica muito horrível o vidro E todos os carros que eu pego, eu sempre gosto de fazer Eu gosto de deixar o carro bonitinho, brilhando Para quem não sabe, eu peguei uma captiva aqui E ela era de sítio, ela estava com bastante risquinhos Ela estava bem suja quando eu peguei Levei no Lava Car, mandei dar aquela lavagem básica, né? O cara deu uma lavada por baixo ali Só não deixei lavar o motor porque tem muito medo de lavar o motor, galera O carro é caro, o carro é... Não é caro o carro, a manutenção dele é cara Então a gente tem medo de dar algum problema aí E agora a gente está apertado, a gente tem que pagar o carro ainda Então a gente tem que tomar o máximo de cuidado Então eu já passei em todos os vidros, já tirei todas as manchas de todos os vidros Só deixei um vidro ainda sem tirar, que é o vidro do motorista Eu deixei para mostrar para vocês aqui como fazer o procedimento É bem simples o procedimento, eu me matava muito para limpar esses vidros antes Depois que eu conheci esse produto, você não sofre mais, é bem fácil Não tem sofrimento, tá? Às vezes pode acontecer de você passar a primeira vez e não ficar bom Você tem que refazer o processo Se o vidro estiver muito sujo, muito feio Às vezes não sai na primeira passada Então você tem que passar uma vez Aí você limpa o vidro todo, dá aquela olhada Ficou alguma coisinha, você vai e faz de novo o procedimento, tá? Bom galera, então o que eu uso aqui é o seguinte Eu uso uma buchinha dessa aqui, tá? Uso dois paninhos aqui de microfibra Um para tirar o excesso de produto E o outro para O outro para fazer outra limpeza E aqui eu uso cera líquida, tá? Eu gosto de depois que passar o produto Eu passo esse pano para tirar o excesso Aí eu jogo uma cera líquida Deixa secar um pouquinho Depois eu venho com esse aqui, ó Certo? Para tirar a cera líquida O produto é esse aqui, ó Tira a mancha Tira a mancha de chuva ácidas Isso aqui, galera Essas manchinhas aqui, ó É causada por quê? É o próprio dono que faz isso aqui, ó Com o carro Dono relaxado, ó Um cara relaxado, galera Não tem jeito, ó Galera, aqui tá meio escuro Eu tô fazendo de tudo Para melhorar os vídeos para vocês aí, ó Eu pintei o portão de branco lá Já deu uma melhorada boa aqui na claridade Ó, pintei o portão de branco E coloquei aquela placa ali, ó Nossa, já melhorou demais Como vocês podem ver Tem muita lâmpada aqui, ó Só que o ambiente é escuro Como eu falei para vocês no outro vídeo Então só de eu colocar aqui Só de eu pintar o portão ali de branco E pintar e colocar essa placa branca aqui, ó Nossa, já melhorou demais Só que a hora que eu viro para o lado do carro preto Aqui dá uma escurecida Mas eu acho que tá melhorando, galera O ambiente que tá melhorando A gente vai tentar melhorar aos poucos para vocês aí Ó, então aqui chuva ácida Tá vendo? Ó as manchas Eu coloquei esse adesivo aqui para vocês verem o lado que eu vou fazer o procedimento Para ver a diferença O lado que foi feito e o lado que não foi feito Os outros vídeos aqui eu já fiz Você pode ver que o vídeo tá bem bonito Ó, não tem mais as manchas Certo? Ó, o vídeo tá filé Ó aqui, ó E tá meio escroto, né galera? Então vamos fazer esse procedimento aqui, ó Deixa eu colocar a câmera aqui Para vocês verem a gente fazendo aí Então a gente vai molhar a esponjinha Vocês vão fazer por partes, tá galera? Que nem... É como se fosse fazer um polimento Faz por partes Não pega o vidro inteiro, tá? Faz um pedaço, limpa Depois você faz o outro pedaço Porque não pode deixar o produto secar Porque você pode manchar o seu vidro aí Alguma coisa pode acontecer Eu não sei Aqui tá escrito que não pode deixar secar Então a gente passa aqui na esponjinha Espalha no vidro Certo? Aqui tá escrito que você tem que passar no vidro Espalhar no vidro Deixar ele reagir por uns 30 segundos Certo? Ó Deixa ele reagir por uns 30 segundos daqui Aqui no vidro Depois a gente vai esfregar bem forte com a esponja Ou com um pano Você pode pegar um paninho aí também Tá? Eu já fiz com o bombril, galera Mas o bombril é meio arriscado você riscar o vidro Você tem que passar bem de levinho Sem apertar o bombril Tem que passar bem de levinho Ó, deixou reagir uns 30 segundos Aí vocês pegam a esponja com o produto Que tá suja com o produto aqui ainda A gente vai esfregar forte Esfregar forte aqui ó Vocês vão ver que as manchas vão começar a dissolver Isso aqui, galera Vocês encontram em Em loja de produto de limpeza Ou você pode encontrar Se você não Se aí na sua loja Na sua cidade E não tiver uma loja especializada Que vende essas coisas Pode estar comprando no Mercado Livre Mercado Livre você encontra de tudo Tem gente que tem preguiça de procurar as coisas Mas se você entrar no Mercado Livre Você acha tudo Tira a mancha Vocês acham até de galão de 5 litros Caso você Quer pegar isso aqui Esse tipo de serviço Pra ganhar um dinheirinho Por fora aí Um dinheirinho extra Você pode estar fazendo Em casa isso aí Ganhar dinheiro com isso aqui ó Esse aqui não é qualquer um que tira não Às vezes você pega até Passa até massa de polir Com a politriz Não sai Essas manchas Como eu falei Pode acontecer de você passar a primeira vez E não ficar bom tá Ficar alguma coisinha ainda Vocês vai e passa de novo Ó Que nem aqui eu tirei Com pano úmido Tirei o excesso Eu jogo a cera A cera galera Eu jogo só pra tirar Qualquer resíduos aí Que ficar do produto tá É bom não deixar nada Esse produto no vidro Eles pedem pra lavar o carro Mas a cera ela tira todo o resíduo Então por isso que eu passo a cera Depois que passei a cera Vamos passar um paninho seca aqui ó Pra tirar a cera Ó Saiu bastante Mas ainda ficou alguma coisinha ainda Ficou um pouquinho ainda Tá Vamos passar de novo Passar de novo Que Agora sai Esse produto aqui Ele parece um gelzinho Você passa um pouquinho Só na esponja Ele rende bastante Ele meleca o vidro todo aqui Parece uma gordura Mas é ácido tá galera Se você puder usar uma luva Melhor Pode ver que ele tá até Derretendo a esponja Deixa eu reagir mais um pouquinho Aqui Galera Eu sempre faço com o bombril Eu não faço com a esponja Eu tô ensinando vocês com a esponja Então não tem perigo de vocês riscar o vidro aí Então com a esponja Com o bombril Às vezes numa passada só Já fica bom Só que você tem que esfregar bem de leve Não pode Esfregar muito forte Senão você pode riscar o vidro do seu carro aí E sempre assim ó Passar assim Não passar em movimento circular Tá Principalmente o bombril Se você passar em movimento circular Pode deixar fosco aí seu vidro Passa devagarzinho Sem pressionar muito Ó Aqui já ficou bom Certo que já ficou Legal Viu ó Já fiz muita coisa Já até passei Massa de polir Não consegui tirar Essas manchas Ó Ó a diferença Dá pra vocês ver o risco ali A marca Ó Tá vendo ó Tá escuro Mas dá pra vocês verem a marca Aqui ó Ó Afastar aqui E vocês verem a marca no vidro ali Ó Ó o risco certinho Aqui onde tava colado a adesiva Vendo galera Isso aqui ó Já valoriza seu carro Uns mil reais O cara vê Se vê um carro com vidro assim ó Tudo manchado O cara não enche o olho O olho do cara não brilha Mas quando ele vê o vidro Tudo bonitinho Assim novinho Sem mancha nenhuma O cara se apaixona na hora Beleza galera Então ó Esse produtinho aqui Eu já fiz um vídeo ensinando Tirar com 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 cera líquida Com cera líquida também Sai Só que a gente tem que passar com o bombril Não esfregar muito forte E usar cera líquida Dá pra tirar também Só que aí você tem que esfregar muito mais Você tem Demora muito mais tempo Você não consegue tirar na primeira passada Ó Passei o pano aqui pra vocês verem Molhar o vidro aqui Fica mais fácil pra vocês verem Olha lá Muita diferença né Ficou muito top Ó Passar aqui Secar o vidro agora Ó Dá pra vocês verem Beleza galera Então é esse o vídeo de hoje Galera Espero que tenham gostado aí do vídeo Se gostou Já sabe Deixa aquele like Se inscreva no canal aí Pra dar uma força pra gente aí Valeu Forte abraço galera Tchau 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 Tchau